Provavelmente você já escutou que o maior problema do imigrante é a adaptação aqui no país ou até mesmo a saudade da família. Mas isso, na verdade, é uma conversinha e clichê que a maioria usa pra te iludir. A verdade é que o maior problema do imigrante é a arrogância e a falta de educação financeira. E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Vamos começar com a arrogância? E o primeiro ponto da arrogância é o crescer gradualmente. Muitos imigrantes chegam aqui e querem um crescimento inesperado, um crescimento absurdo em alguns poucos meses. Em alguns poucos meses já querem uma estabilidade. Estabilidade essa que provavelmente você não conseguiu no Brasil. E se conseguiu, demorou o quê? 10, 20 anos de trabalho árduo dia após dia. Você já teve 30 anos de vida no Brasil, enfim. Enquanto aqui em Portugal você quer ter essas mesmas conquistas em alguns poucos meses. Sendo que um crescimento pra você ter estabilidade, ele precisa ser gradual. Tem que ser aos poucos. Só pra te dar um exemplo. Se você tá no nível 1 e vai pra o nível 3 sem saber o que é passado no nível 2. Quando você chegar no nível 3, você vai enfrentar problemas do nível 3 e problemas do nível 2 e problemas do nível 1. Problema do nível 1 você vai saber resolver porque você já passou daquela fase. Mas como você pulou o nível 2 porque você queria crescer de forma rápida. Ou seja, você sai do nível 1, vai pro nível 3, chega no nível 3 e você não consegue lidar com os problemas daquele nível. E acaba descendo de novo pro nível 1 se não for pro nível 0. Então assim, uma coisa que você precisa ter consciência e botar arrogância no bolso pra essa questão é que seu crescimento pra ter estabilidade, ele precisa ser gradual. Vou te dar alguns exemplos mais práticos. Muitos imigrantes por conta da sua arrogância já querem chegar aqui no país ganhando milhares de euros. A pessoa pensa, eu não vou sair do Brasil que ganhava o quê? 2 mil, 3 mil reais? Que a gente converteu, porque conversão nem é certo, né? Mas enfim, dá menos que um salário mínimo daqui de Portugal. Mas já quer chegar aqui em Portugal ganhando milhares de euros. Então é essa arrogância que faz você não dar certo no país. E que também tem outro fator muito importante que a gente tem que levar em conta. Não tem como você já chegar ganhando milhares de euros se você não tem um básico, que é documento. Ai Mila, mas eu vim com visto. Sim, meu amor. Visto não significa que você já tem todos os documentos. Visto significa que você deu o primeiro passo. Você saiu do nível 1, mas você ainda não tá no nível 4. Então você tem processos a seguir até você evoluir. E um desses passos é sua documentação. Então assim, não pense que você já vai chegar ganhando milhares de euros se você não tem nenhum básico ainda. Então assim, o seu foco tem que ser primeiramente se legalizar a 100%. Fazer todos os procedimentos, NIF, NIS, atestado de morada, conta no banco. Pra você obter a sua autorização de residência o mais rápido possível. Pra aí sim, você ir pro patamar de receber milhares de euros. Outro ponto da arrogância é a pessoa já quer chegar aqui em Portugal em uma casa gigantesca pra ligar pros parentes do Brasil e falar, ó, tô num apartamento de três quartos. E às vezes nem precisa. Então assim, tem que botar arrogância no bolso também. É questão de quarto. Se você não tem condições financeiras inicialmente para ir pra uma casa, se você não tem um salário suficiente de pagar o aluguel de uma casa, vá pra um quarto. Vá pra um quarto em uma casa compartilhada, mas pegue um quarto só pra ti. Tanto pra questão de economizar e você conseguir se estabilizar no país, tanto também pra questão de você aprender tudo de como funciona esse realmente aquilo que você tá procurando. Primeiro, se você não tem condições financeiras suficientes, vai pra um quarto. Assim que você ganhar mais seu salário e aumentar, e sim, abriu possibilidade maior financeira, você vai pra uma casa. Mesmo assim, não vá pra um T3, vá pra um T0, que é um estúdio. Depois de melhorar um pouquinho mais a situação, vai pra uma casa de um quarto, apartamento de um quarto. Enfim. Ou seja, viver de acordo com sua realidade. Inclusive, aqui já vou emendar em outro ponto da arrogância, porque eu acho que essa questão da arrogância, a gente precisa falar muito. Porque é um ponto que ninguém cita na internet, ninguém cita no dia a dia, mas é o que faz todo mundo cair aqui nesse país. Outro fator da arrogância é você não aceitar que por conta dos documentos, por conta de você não ter experiência, por conta de vários fatores, você vai chegar aqui ganhando salário mínimo. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Não só psicologicamente, né? Porque eu sei que muita gente quer ostentar pra fome. Não, porque eu tô ganhando 1.500 euros, 2.000 euros. E quando chega aqui e ganha um salário mínimo, entra naquela bolha, né? Que a gente já conhece aquele povo que fica falando mal na internet, você sabe muito bem, né? Como é que funciona aí essa questão. Então, entra nessa questão da arrogância, de não aceitar que você precisa passar por aquele processo. Você, sim, inicialmente vai receber o salário mínimo. E você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que ter educação financeira e viver de acordo com sua realidade, referente ao salário que você está recebendo neste exato momento. E por falar em finanças e realidade, o outro fator que faz muitos imigrantes caírem aqui é o maior problema. Educação financeira. Vamos falar um pouco sobre educação financeira? E um ponto muito importante da educação financeira é, se você ganha um valor X, você não tem um padrão de vida do valor X. Você precisa viver um nível abaixo do que aquilo que você ganha. Como, por exemplo, isso já é uma questão cultural mesmo, financeira, que a gente tem. Se a gente ganha 100, a gente gasta 100. Se você tem um aumento aí nos seus rendimentos mensais, e você que ganhava antes 100, começa a ganhar 200, automaticamente, o que é que o brasileiro faz? Aumenta o padrão de vida para os 200, ao invés de continuar vivendo com o padrão de vida 100, até se estabilizar e conseguir fazer aí uma reserva financeira. Ou pior, você sai de 100, começa a ganhar 200, e você coloca os seus gastos para 201, que fica uma situação ainda mais complicada. Outro ponto da falta de educação financeira, que impacta muito de forma negativa, é referente a dívidas, a parcelamento. Basicamente, as pessoas chegam aqui e parcelam tudo. Ou seja, ao invés de ir juntando dinheiro, vai juntando dívidas. Não tem mal você fazer parcelamento. Portanto, que você tenha estabilidade financeira para segurar esse parcelamento. Só que o problema é que as pessoas chegam aqui, tem um aluguel para pagar, em vez de comprar um carrinho barato de 500 euros, já entra num carro de 3 mil, no financiamento de um carro de 3 mil, de 4 mil euros. Então, vai a parcela do carro mais novo que comprou. E aí, quer financiar iPhone também, aí já vai a parcela do financiamento do iPhone. Quando você vê, vira uma bola de neve por pura falta de educação financeira, de ter literalmente colocado na ponta do lápis e ter visto se aquelas dívidas são equivalentes ou não quanto a pessoa está recebendo por mês. Outro ponto, meus amigos, que eu acho que isso é mal da maioria da população brasileira, até porque nem ensinam isso para a gente na escola, né? Mas, enfim, não é justificativa, porque atualmente com a internet, com o mundo que temos hoje da internet, você consegue se atualizar, se informar sempre de forma gratuita. Basta ter interesse. Mas um dos fatores da falta de educação financeira é não saber administrar seu padrão de vida. Muitas pessoas vivem um padrão de vida que elas querem ter, do que o padrão de vida que elas necessitam ter para evoluir. Você lembra que eu falei no início desse vídeo sobre a escadinha, que você precisa ir crescendo, pontos após pontos, para poder evoluir? Então, um desses pontos é saber administrar o seu financeiro de acordo com o que você recebe. Então, vamos supor, se você recebe um salário mínimo, você não vai nem para um estúdio, você não vai para uma casa de um T0, entendeu? Um estúdio que é só para você. Eu sei que você tem aí aquela ansiedade para ter a sua privacidade, para voltar a ter um cantinho só seu, mas se por enquanto você está recebendo um salário mínimo, você precisa ir para um quarto, numa casa compartilhada, para você conseguir se estabilizar financeiramente e até mesmo conseguir fazer uma reserva para você. Vou só dar um exemplo, que muitas pessoas aqui me tomam como exemplo de vida. Você sabia que eu fiquei um ano e meio da minha vida aqui em Portugal morando em quarto? Um ano e meio. E mesmo subindo o meu padrão de vida, mesmo, por exemplo, tendo saído do restaurante, de uma empresa privada, indo para o setor público, onde eu trabalhei como cozinheira, em um restaurante, no setor público, mesmo assim, entrando aí na parte do funcionalismo público, eu continuei morando em quarto. Mesmo meu padrão subindo, meu salário subindo, porque naquele momento foi necessário para eu conseguir juntar dinheiro e até mesmo conseguir realizar os meus sonhos, como, por exemplo, agora da minha casa própria. Então você precisa saber administrar o seu padrão de vida caso você queira evoluir. E um dos outros pontos também é não somente saber administrar o padrão de vida, como não se deslumbrar com a realidade que é aqui. Quando a gente fala de educação financeira e que é um grande problema do imigrante, é um grande pecilho do imigrante a partir da educação financeira, também entra o deslumbre aí nesse quesito, nessa muquequinha aí da questão financeira. Por quê? A maioria chega aqui e se deslumbra com as facilidades. Realmente é um lugar lindo, é um lugar seguro. Hoje eu não estou com o meu Apple Watch, eu sempre fico com o meu Apple Watch, com o meu iPhone, comprei agora o iPhone novo 16, né? Tem um carrinho legal, um teto solar, enfim. E as pessoas chegam aqui e se deslumbram com essa realidade e quer ter isso agora, nesse momento, quer ter isso para ontem. E aí você faz o quê? Dívidas. A gente já falou sobre isso, quer dívida em cima de dívida e no final não consegue pagar e sai falando que Portugal é ruim. Não que a pessoa não teve educação financeira e não sobra administrar de acordo com o salário que vivia. Então, assim, é colocar o pé no chão. É saber que chegar aqui, você realmente vai ter passos, vai ter etapas a ser seguido. E não se deslumbrar com a facilidade, com o poder de compra. Principalmente também na parte do mercado, porque, por exemplo, enquanto no Brasil a gente gasta R$1.000, R$1.500 para a gente conseguir fazer uma compra simples, aqui, essa mesma compra de R$1.500, a gente consegue fazer com R$200,00, R$210,00 por mês. E aí a pessoa, em vez de botar o pé no chão e ficar no frango, fala, ah, mas tá tão baratinho a picanha, tá só R$13,00 o quilo, vou comprar. E toda semana tá lá comendo picanha. E isso também é gasto financeiro. Um dinheirinho que você poderia estar juntando. E indo ali para a poxa de frango, que é R$2,99, que por mais que a gente pense no momento de ser barato, porque a gente tá fazendo a comparação com o Brasil, que é R$100 e poucos reais o quilo da picanha, comparado com a perna de frango, que é R$2,99, R$12,99 é muito, é 10 vezes mais na carne. E aí chega na outra questão de não fazer reserva financeira. Isso mesmo. Aí você vai pensar, Amila, mas só sobrou 10 euros. O que eu vou fazer com 10 euros? Guardar. E uma conta de rendimento. Nem que seja um rendimento passivo, meu amor, mas guarda esses 10 euros. Aí o que a pessoa pensa? Só sobrou 10 euros. O que eu vou fazer? Vou ali comprar um quilo de picanha, vou ali tomar dois copinhos de cerveja, vou ali comprar aquela blusinha na Primark, na New York, em vez de fazer uma reserva financeira. Por mais que você não consiga juntar muito inicialmente, porque como eu falei pra você, é normal. Inicialmente, se você chegar aqui recebendo o mínimo, saber administrar a sua vida de acordo com o padrão do mínimo, reduzir um pouco, regular ali na alimentação, apertar ali, aperta aqui, compra o carrinho barato, se possível, utiliza transporte público, mas vai sobrar alguma coisa. Essa coisa que sobra, que seja, cara, 1 euro, sobrou 1 euro. Pega esse 1 euro e guarda numa renda fixa, porque hoje pode ser 1 euro, mas amanhã vai pra 10, depois vai pra 20. Uma estabilidade fixa precisa ser de forma gradual. Em resumo, sabe por que muitos imigrantes não se adaptam? Porque eles vivem como se não houvesse um amanhã, sem um planejamento de longo prazo. Mas o problema é que o amanhã chega e junto com ele vêm todas as problemáticas futuras. E a desculpa por não ter se planejado, a desculpa por ter sido arrogante e não ter aceitado os processos das etapas iniciais, de não ter tido uma educação financeira vira o não me adaptei, estou com saudade dos parentes, né? Que na verdade, se você tivesse realmente saudade da sua família, a primeira coisa que você teria feito é uma reserva financeira pra conseguir trazer seu pai, sua mãe, pra viver todos os benefícios que você também vive aqui. E a realidade é que migrar não é pra qualquer um. Se você não tá disposto a descer o seu padrão inicialmente, sim, porque você vai descer em certos pontos, descer até muito o seu padrão de vida pra você conseguir ter uma colheita futura e uma vida boa aqui no país. Pessoas, por exemplo, que não conseguem lidar com a adversidade, que não conseguem lidar com o não, com certeza vai ter muitos problemas e vai ter uma vida infeliz aqui. Porque sim, você vai receber muitos não, tanto em entrevistas de emprego, você vai receber um não na hora de alugar um quarto, porque você não tem contrato de trabalho, você não dá garantia pra aquele senhorio, pra aquele proprietário de alugar aquela casa pra você. O que é que você tem que fazer? Colocar um sorriso no rosto e ir pra próxima e conseguir colher o financiamento do iPhone, o financiamento da casa própria, porque tudo isso é uma colheita de muito esforço. Se você ainda não tem casca, se você ainda não tem força, armadura pra passar por todo esse processo, meu querido, mude de cidade pelo menos, saia da sua cidade, veja como você consegue lidar com as adversidades de simplesmente mudar de cidade. Inclusive, fica aí até uma dica, não é vergonha nenhuma você mudar de estado, tá? Eu fiz esse processo há algum tempo atrás. Eu sou baiana, sou do Nordeste do Brasil, um estado completamente esquecido pela política dos nossos governantes. E eu falo não só da Bahia, eu falo do Nordeste em si. Ele é muito abandonado, eu sinto isso, porque o Nordeste é muito esquecido pelos nossos governantes. E eu tive que fazer as minhas malinhas com um pouco de dinheiro que eu tinha no Nordeste e ir pra São Paulo. E foi São Paulo que me deu casca, que me deu armadura pra não desistir em Portugal. Eu até digo, já disse aqui alguns vídeos pra vocês, alguns vídeos anteriormente, se você me acompanha, deve ter visto eu falar essa frase, que se você passou por São Paulo, Portugal é fichinha. Fez eu conseguir passar pelo preconceito, porque a gente sofre muita xenofobia, muito preconceito ser o Nordeste em São Paulo. Fez eu procurar atrás de emprego, fez eu aprender a lidar com o não, fez eu aprender a ter saudade da minha terra e continuar ali firme e forte. Então assim, não é vergonha nenhuma. Se você acha que você ainda não tem essa casca, essa armadura de força, ou se você ainda não tem dinheiro suficiente e sente que ali no seu estado, na tua terra, você não vai conseguir melhores oportunidades, faça a sua mala, vá para outro estado, faça a sua vida, cresça e posteriormente você venha para Portugal. Como eu já falei para vocês várias vezes, não foi um ano para eu conseguir o padrão de vida que eu tenho hoje, só que produzindo conteúdo para vocês eu tenho um pouco, mais de quatro anos, enfim. Mas a vida precisa de etapas e é isso que você precisa saber. Então basicamente é isso, acho que já falei demais nesse vídeo, né? Já deu para vocês entenderem o que é que eu quis mencionar, todas as problemáticas que eu quis trazer para você não passar isso na sua vida, para a gente ter consciência do que realmente vive, porque aquela conversinha clichê de adaptação, saudade da família, a gente sabe que é tudo conversa para dormir, né meu amigo? Então assim, já deixa seu like, se inscreve no canal e se você quiser ver minha carinha todos os dias, me segue lá no Instagram que é o Milabre Talk. Vou deixar aqui algumas sugestões de vídeo para você, uma playlist completa se você quer morar em Portugal tem vídeo sobre basicamente tudo e outro é um vídeo de sugestão aí para ti que seja mais o que você está procurando aqui na internet, beleza? Muito obrigada por me acompanhar até aqui, seu lindo, até o próximo vídeo.